Olá pessoal, eu sou professora Ivani, professora de gestão estratégica de mercado e eu tô aqui hoje para recomendar o curso de Excel do Thiago Terra. O Thiago Terra, além de conhecer muita ferramenta, ele é um super professor, ele é super atencioso e tem muita paciência. Olha, quem faz um curso com o Thiago Terra, pede bis, pode fazer. Eu recomendo.